Olha, mais uma vez o presidente Lula acerta na mosca, porque o tema da democracia nunca foi tão atual, não só aqui no nosso país, como em outros países latino-americanos, mas principalmente aqui no nosso país. E principalmente porque nós que lutamos contra a ditadura vivemos uma época chamada heróica, entre aspas, e que depois o advento da democracia passou a ser para muitas pessoas da nossa sociedade, especialmente a juventude, passou a ser um dado da realidade como se fosse uma paisagem, mas nem sempre foi assim. Nós lutamos muito para chegar aqui, para ter eleições, para ter o direito de ter sindicatos, de fazer greve, de ter partido político, de expressar nossas opiniões. E a iniciativa do presidente Lula e do Instituto Lula, junto com outros parceiros, é muito importante para a recuperação dessa memória histórica, para compartilhar com as pessoas e principalmente com a juventude. A história é sempre uma grande mestra. Se você vai para outros países europeus e mesmo nos Estados Unidos, na América do Norte, você vê muito mais a história das lutas daquele povo e da democracia daquele povo, daquele país, espelhada nos livros didáticos, nos museus, tem todo um cuidado para a recuperação da história e da luta dos povos e da democracia. Aqui no Brasil é fundamental a gente fazer isso, porque nós somos, historicamente falando, um país jovem. Nós temos 500, pouco mais de 500 anos de idade e isso para a história é muito pouco. mas é preciso que a nossa educação, as universidades, a escola de primeiro e de segundo grau, ensino fundamental e ensino médio, passem a dar essas informações, passar essas informações para os nossos jovens, nossas crianças, para que eles possam não só conhecer, mas desenvolver um senso crítico, desenvolver um conhecimento histórico para se tornarem cada vez mais cidadãos de, vamos dizer, de primeiro mundo, entre aspas, né? Aquele cidadão, aquela cidadã que tem acesso à informação, à educação e à cultura e principalmente aos valores democráticos, que são valores que muitas vezes eu fico muito triste quando eu vejo em algumas manifestações que são da democracia, mas que pregam o ódio, pegam a destruição dos seus oponentes, dos seus adversários. Isso é muito ruim para o futuro do país, independente de quem esteja governando. E acho que a recuperação da memória, da luta pela democracia ajuda muito nesse sentido de trabalhar por uma cultura de paz, de tolerância, de respeito e de respeito não só às opiniões políticas, mas também de respeito a todas as questões que, a todas as questões da diversidade hoje. Então, essa iniciativa do Instituto Lula vai ser, já está sendo uma iniciativa das mais relevantes. E mais ainda, por ser virtual, pode ser acessada de qualquer lugar. Nós, daqui da América Latina, tivemos um ciclo de ditaduras, a maioria delas militares, depois ciclos democráticos e agora, depois de muitos anos de democracia, quando todos os cidadãos, os partidos políticos se convenceram do valor da democracia como um valor universal, você começa a perceber em alguns setores de alguns países, de oposição de alguns países, o desrespeito às regras democráticas. Isso é muito grave, porque o resultado eleitoral, como aqui no Brasil, teve uma eleição, as pessoas votaram, essas eleições foram consideradas limpas por todos os tribunais, etc., e se questiona as eleições. Isso não é só aqui no Brasil. Aconteceu recentemente na Venezuela, houve no Paraguai e Honduras golpes judicial e parlamentar. parece, me entristece, porque parece que quando todo mundo já parecia que já estava convencido da necessidade de ter eleições e de ganhar o poder, de ganhar os governos a partir das eleições e da democracia, haja hoje setores das sociedades, e no Brasil isso também é isso que mais me entristece, que não quer reconhecer. Quer dizer, quando eu perco, o resultado não vale. Isso não vale, né? Então tem a tentativa de impeachment, ou de renúncia, ou de judicialização da política. Isso faz um mal danado para a humanidade. E para a juventude, que tem a vida toda pela frente, e a paz e a democracia, o respeito ao outro, as diferenças, e o respeito aos resultados eleitorais, são a garantia de que a humanidade vai rumar cada vez mais para uma evolução e não retroceder para tempos muito sombrios e que o memorial da democracia está aí para mostrar para a gente como é que foi aquela luta.